Hoje nós vamos estar falando sobre a graça de Deus na vida do casal. A cada dia que passa, a gente é surpreendido aí com notícias de separação, de divórcios. Antigamente, a gente tinha a ideia de que o divórcio acontecia no primeiro ano do casamento, nessa era, nessa época de adaptação, onde era muito comum não se adaptar ao casamento. E aí existia uma taxa muito grande de divórcio nos primeiros anos do casamento. Interessante que, analisando, inclusive fazendo já um tema do nosso debate, pela outra semana do nosso debate família, nós fomos surpreendidos agora, nesses últimos anos, com casamentos de pessoas de 20, 30, 40 anos de casados se divorciando. E aí pegou todo mundo meio que de surpresa, porque as pessoas achavam de que o casamento com 20, 30, 40 anos era um casamento sólido. E quando as pessoas estavam, os idosos, 65, 63, entrando com divórcio, com pedido de divórcio, quando a gente imaginava que já estava sólido. Então nós vamos estar falando exatamente sobre isso, sobre a graça de Deus na vida do casal, na minha vida e na vida da minha esposa, na sua vida, na vida da sua esposa, na sua vida esposa, com a vida do seu esposo, nesta noite. Então a gente começa essa caminhada falando da graça de Deus na vida do casal. E a graça de Deus, ela se estabeleceu no princípio. A graça de Deus não é algo novo, ela se revelou numa outra dispensação, no tempo da graça, mas nós já aprendemos aqui, desde janeiro, de que a graça de Deus se manifestou lá no princípio de tudo. A graça de Deus se estabeleceu como um princípio na minha vida e também na sua vida. Nós só estamos aqui por causa da graça. Você só está aqui por causa da graça. E o que é graça? Talvez você tenha sido pego de surpresa também, nesta noite. E o que é graça? Graça é um presente. Graça é algo que eu não mereço, mas eu recebi, porque quem me deu, me ama muito. Quem me deu, gosta muito de mim, que nem consegue observar os meus defeitos. A graça dele é tão maravilhosa, que as minhas falhas, os meus defeitos, elas são suprimidas, exatamente por causa deste amor. A graça de Deus é um favor, é um presente, é algo que eu não mereço, mas tenho por causa do amor de Deus. Nós vimos que o amor, durante esses meses aqui, falando sobre graça, nós vimos que a graça de Deus, ela encobre multidão de pecados. A graça de Deus, ela é fantástica. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela cura a culpa. Olha que coisa maravilhosa. Tantas pessoas vivenciando e vivendo com culpa, quando chega a graça de Deus, a culpa é curada, porque a graça, ela cura a culpa. Ela arranca a culpa. Ela nos dá a certeza de que nós somos perdoados por causa da graça. A salvação que eu tenho convicção dela, ela não vem dos meus méritos, porque por mim mesmo eu não teria a salvação, mas ela vem por causa de um elemento chamado fé. E quando eu coloco esta fé em ação por causa de ouvir a palavra, eu tenho uma salvação pela graça. Porque pela graça sou salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu tenho essa convicção, é porque a graça de Deus me dá essa certeza de que eu sou salvo por causa da graça. Olha que quantas coisas, nós aprendemos aqui também, de que a graça é o nosso biotônico fontura. Aprendemos aqui, a pastora Beth nos deu, nos trouxe aqui essa mensagem gloriosa, falando da graça que nos fortifica. É a graça que não nos deixa cair, é a graça que não nos deixa prostrado. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Jesus, coisa gostosa, que coisa boa falar da graça, como é bom falar da graça. Nós aprendemos aqui, de que a graça, ela foi de graça para mim, mas ela não foi de graça para quem me deu. A graça teve um preço muito grande, a graça valeu a morte de um inocente, e o derramamento de sangue, porque se não tivesse derramamento de sangue, não poderia haver purificação do pecado. E por que que ele se entregou na cruz do Calvário? Por causa da graça, por mim e por você. Por que que nós somos livres hoje? Por causa da graça, porque ele pagou o preço. Então somos salvos pela graça de Deus. E não acabou, porque nós entramos em maio, e nós vamos verificar esta graça no seio da família, e começando exatamente pela graça estabelecida na vida do casal. Nós vamos para Gênesis, no capítulo 2, porque nós falamos que a graça se estabeleceu no princípio. Quando a graça se estabelece exatamente no princípio, a gente vai ver que desde o princípio, a graça de Deus... Não gosto de ver um pastor com Bíblia, vai acompanhar, viu? Aqui é teste. No capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, nós vamos acompanhar a criação do homem. Nós vamos começar exatamente por aqui. No verso 7, nós vamos acompanhar, então, a criação do homem. Formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui está o primeiro elemento. O homem foi criado por Deus, foi formado por Deus do pó da terra. Ainda em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, nós vamos ver a outra formação, a formação da mulher. Para que a gente possa se estabelecer a graça, para que a gente possa se estabelecer a graça de Deus no meio do casal, no seio do casal, nós temos que falar sobre os dois elementos. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, os dois elementos nós vimos aqui, o homem foi criado por Deus, e num outro determinado momento, a mulher foi criada por Deus, e foi criada com um propósito. Interessante que, o propósito maior, e aqui eu já vejo a graça, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não estava falando tão somente de uma companhia. Deus aqui estava resolvendo algo, que nós estamos vivenciando hoje na nossa nação, algo tão complexo. Todos os seminários que falam sobre solidão estão lotados. Todos. Os psicólogos já não aguentam mais falar sobre essa questão da solidão, e a solidão tem sido algo que tem arruinado a vida das pessoas, quanto as pessoas solitárias, quanto as pessoas que se dirigem e caminham para o suicídio, por causa da solidão. Deus aqui, lá no princípio, já estava resolvendo esse problema. Diz assim, porque não é bom, que o homem esteja só. Então, para o homem, aqui está estabelecido a graça de Deus. Quando Deus cria, a mulher. Quando Deus cria, não somente uma companhia, porque se fosse por companhia, não precisava, então somente, porque a Bíblia diz que, todo dia, na virada do dia, ele estava lá, ele estava com o homem e júnior. Então, não precisava, não era questão de companhia, era algo além, era algo maior. Aqui, Deus estava estabelecendo o início da família. E o mais interessante é que, idônea, o texto fala exatamente sobre isso, em várias versões, vão falar sobre esse termo de idônea, que significa, pessoa adequada e capacitada, para realizar determinada tarefa, apta e competente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, quando eu vejo a definição de idônea aqui, eu vejo, no contexto da criação do homem e da mulher, uma missão. Uma missão. E qual é essa missão, pastor? A missão da família. A missão da criação, da família. E aqui estava Deus estabelecendo, exatamente, a graça, no seio, no meio, do casal. Mas, veio a queda. Estava tudo muito bom. Estava tudo muito bem, mas, veio a queda. A queda também faz parte desse plano. A queda faz parte. Estava tudo certo. Não tinha problema nenhum. No jardim, estava tudo dominado. O homem estava dominando. O homem fazia e acontecia, conforme Deus havia determinado. Mas, veio a queda. E depois da queda, se adentrou, exatamente, na humanidade, o pecado. E quando adentra o pecado, começa, então, a ficar muito mais complexo. Esse casal, estabelecido por Deus, que nós lemos aqui, Adão e Eva, onde a graça de Deus, estava sendo estabelecida, depois da queda, esses personagens, começaram a ter sentimentos, que nós temos tido hoje. Os casais, têm tido exatamente, esses mesmos sentimentos, que Adão e Eva, tiveram depois da queda. Sabe, onde a gente vê, onde não é estabelecido, existem três posturas, que nós vamos analisar, em que indica, que nós estamos longe da graça. Como é que eu sei, que estou perto da graça, e quando é que eu sei, que eu estou longe da graça. Quando eu estou longe da graça, três posturas, depois da queda, deste casal, quando Deus já havia estabelecido, a graça dele, no seio do casal, havia estabelecido, a companhia, havia oferecido, a graça, de criar uma mulher, adjutora, auxiliadora, idônea, aqui também significa, a graça. Quando eles pecaram, três posturas, tomaram conta, do casal. E nós vemos isso, muito nítido, em casais, em que, a graça, não foi estabelecida ainda, na vida deles. A primeira postura, é a de que sentiram medo, e se esconderam. As pessoas se escondem, ou tentam se esconder, de Deus. É impressionante. As pessoas não buscam, mais ajuda. As pessoas tomam, as suas decisões, assim, do nada. Elas se escondem, de Deus. Quando Deus chama o casal, chama Adão, Adão se esconde, Deus pergunta para ele, assim, rapaz, aonde tu estás? Como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse, como se Deus não soubesse, aonde Adão estava. Mas Deus queria mostrar para Adão, que ele estava muito longe, que ele estava se afastando da graça. Que ele estava se afastando, daquilo que o Senhor havia determinado. E quantos casais estão se escondendo, atrás de máscaras, atrás de mentiras, se mostra, assim, muito feliz, muito bonito, na frente das pessoas, mas só no particular, sabe como é que está acontecendo, e não há nenhuma predisposição, para se resolver isso. Essa é a primeira postura, de se esconder. A segunda postura, é de sentir vergonha, um do outro. A Bíblia vai dizer, que depois da queda, quando o homem ouve a voz de Deus, ele começa a buscar algo, ele pega a folha de figueira, para se cobrir. Ou seja, deixa eu dar o meu jeito. Toda vez que eu procuro dar o meu jeito, eu abro mão da graça. Toda vez que eu tento articular algo, achar que eu sou muito inteligente, quando eu tento, fazer algo de mim mesmo, quando eu tento ser muito inteligente, muito esperto, eu abro mão da graça. Esses homens tentaram, de alguma maneira, se esconder, eles sentiram vergonha, um do outro. E começaram a se esconder, com folhas de figueira, tentando dar um jeitinho. Não existe jeitinho, querido. O jeitinho que existe, é voltar para a graça. É voltar para debaixo da graça. E a terceira postura, de quando a gente vê que a pessoa está se afastando da graça, é começam a se acusar mutuamente. Esse é um outro subterfúgio, é uma outra postura de quem está muito longe da graça, ou está se distanciando da graça. No casal original, aconteceu exatamente isso. Começaram a se acusar. Adão, rapaz, por que você sabe que você está nu? Por que você está dando um jeitinho seu, um jeitinho humano, para tentar se superar? Por que você fez isso? Ah, senhor, a mulher que tu me deste. Eva, mas por que você fez isso? Não era para obedecer? Ah, senhor, também a serpente. E é sempre assim. Toda vez que a gente vai resolver um problema de casal, tem a história da mulher, tem a história do homem, e a história é verdadeira. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua razão de. Há sempre uma acusação muito difícil, alguém dizer assim, olha, não, eu sou o culpado. É por essas e outras que a gente não entende, mas é por essas e outras que Davi, com todos os seus erros, todas as suas fragilidades, ele foi escolhido e foi tido, teve o título de homem segundo o coração do mundo, porque ele assumia as suas responsabilidades antes de Deus. Primeiro que ele sabia que eu não podia fugir delas. Segundo que ele sabia que os olhos do Senhor estão patentes, tudo, vê todo lugar. Onde você for, os olhos do Senhor estão sobre você. Então ele já sabia disso, e ele falou assim, eu não posso me esconder, eu não posso mentir. Toda vez que a gente faz um gabinete, tem sempre a história verdadeira da mulher, e é verdadeira mesmo. A gente chama o marido depois sozinho, aí tem a história verdadeira do homem. Depois a gente junta os dois, aí tem uma outra história, a real história. Há sempre uma acusação, é sempre o outro. Essas três posturas indicam que nós estamos nos distanciando da graça. E qual é o mistério? E como é que a gente resolve isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu acompanhasse com a gente, Eclesiastes, no capítulo 4, verso 12. Esse texto tem sido usado para a gente fazer uma analogia exatamente do casamento, e eu gostaria de me utilizar dele, que vai falar do cordão de três dobras. Porque muitas das vezes nós achamos que nós somos inteligentes demais para manter um casamento. Às vezes nós achamos que nós sabemos demais, que nós lemos demais, que nós já vivemos demais. Querido, sabe por quê? Que o meu casamento está 20 anos de pé? Por causa da graça. Sabe por quê que o seu casamento está de pé há 15 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos? É por causa da graça. Porque a gente submete o nosso casamento à graça. Porque por nós mesmos, querido, nós vamos encontrar um monte de coisas. Se você quiser encontrar um motivo para se separar hoje, você vai encontrar 10. Mas sabe por quê que você não faz isso? Porque o seu casamento está debaixo da graça. E você reconhece isso. Como é bom a gente reconhecer e saber que nós estamos vivenciando exatamente, nós só estamos de pé por causa da graça. Esse texto de Eclesiastes, no capítulo 4, ele vai falar de algo fantástico. E existem quatro vantagens. Quando a gente está submetido a exatamente isso aqui, que eu gostaria de trazer para o seu coração nesta noite. Eu queria começar com o verso 9. Pegando o contexto exatamente disso aqui. Esse texto vai falar de algo maravilhoso. Eclesiastes 4, 9. Diz assim, É melhor serem dois do que um. Aqui já começa a se estabelecer exatamente isso que nós estamos falando. Aquilo que foi criado lá em Gênesis, que nós lemos, não é bom que o homem esteja só, aqui se estabelece também. Aqui é uma confirmação. É melhor serem dois do que um. Mas por quê? Porque existe uma maior recompensa. Quando dois trabalham, a recompensa é maior. E o texto diz assim, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ao invés de um salário, são dois. Então o texto começa exatamente falando, exatamente da importância de serem dois. De estarem dois do mesmo propósito. Estarem dois no mesmo propósito de visão. Aí vem o verso 10, que vai dizer assim, Porque se um cair, olha aqui, a importância de serem dois. A confirmação. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Quantas das vezes no meu casamento de 20 anos, quantas vezes eu quis cair, quantas vezes eu caí, mas lá estava a Aline para me levantar, e me levanta com palavra, me trazendo à memória os nossos projetos de vida, as promessas de Deus para a nossa vida. E aí, há um ânimo, e você se levanta e começa a caminhar. É isso que o texto está dizendo. Da importância de serem dois. O sábio vai falar, o pregador vai falar exatamente sobre isso aqui. Vocês se cuidarão melhor. Não há mais o cuidado sobre isso. Interessante que a sensação que eu tenho, muitas vezes, é de que o romantismo acabou. Passei um dia desse, estava caminhando aqui na estrada do Bananal, aí tinham dois jovens. E é muito difícil você ver jovens dando a mão, né? Jovens andarem com mãos dadas. Antigamente era normal, era comum. Jovens andarem com mãos dadas. Não, na boa. Rapaz, o cara lá na frente, a mulher lá, a menina lá atrás. E a menina tentando conversar com ele. E ele, não sei o que e tal. Não estavam nem brigando, só estavam... Aí você passa a ver um senhor de 70 anos, 60 anos, mãozinha dada com a velhinha dele. Está aqui, ó. É melhor serem dois, querido. Melhor serem dois do que um. É isso que o texto está dizendo. Aí vem o verso 11. Diz assim, Também se dois dormirem juntos, eles se aquetarão, mas um só, como se aquetará? Como que vai esquentar? Aproveita que está chegando julho aí, está vindo inverno. Acerta tudo, com dois é melhor. O frio vai apertar esse ano, não vai ter edredom para dar jeito, mas quando a gente está bem juntinho, se aquecendo, dá tudo certo, dorme até melhor. O texto está falando sobre isso. Está falando de estar junto, não é? Ter a alma aquecida, se os dois dormirem juntos. Aqui fala muito mais a questão da alma, fala muito mais da questão do cuidado. E aí vem o verso 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o que nós estamos enfrentando hoje, querido, no nosso casamento, na nossa família? Inimigos terríveis, invisíveis, que atacam as nossas famílias o tempo inteiro. E aí você chega à conclusão que se fosse só você, você não teria força. Mas o texto está dizendo, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras, não se quebra tão depressa. É isso que o texto está dizendo. Essa analogia que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trazendo para o casamento, da importância, da graça de Deus no seio do casamento. E por que que nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo? Quantas coisas ruins acontecendo no seio da família? Eu, na semana passada, tive o desprazer, e eu falei aqui no grupo de casais, aqui do Ministério de Casais da Igreja, eu tive o desprazer de receber dois telefonemas de dois pastores amigos, queridos, dois pastores maravilhosos, um com 30 de casados e o outro 37. Me ligaram para dar, talvez, a pior notícia que eu poderia receber. Estavam se separando. Um de 37 anos, o outro de 30, 31. Sabe, e ela separa e fala assim, meu Deus, tem misericórdia do meu casamento. Tem misericórdia da minha família. Porque não são só os casais que se separam, a família inteira sofre. A família inteira passa a conviver com isso. A família inteira sente exatamente, sabe, essa quebra. Falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Quando o casamento, vai falar exatamente dessa questão do casamento, o propósito de Deus para o casamento é a felicidade. É a felicidade. Aí, quantos casais infelizes? Como é que eu posso imaginar que um casal que vive hoje infeliz tem a graça de Deus? Não tem como você montar a graça com infelicidade? Que graça é essa? Que presente é esse que me traz um peso? Que presente é esse que me mata? Que presente é esse que me bota para baixo? Não. Na ótica de Deus, o casamento é para que eu seja feliz. É para que você seja feliz. E Eclesiastes, no capítulo 1, vai falar sobre isso. Eu acho isso lindo. Sobre essa felicidade. E Cantares, é Cantares, tá, Evelyn? Cantares, no capítulo 1. Sabe, vai falar exatamente sobre isso. Ele vai trazer aqui a ideia da alegria no casamento. Alegria na vida conjugal. Alegria no matrimônio a despeito de todas as adversidades. Porque deixa ele falar aqui, todos os casamentos são iguais. Meu casamento não é melhor que o seu em absolutamente nada. O que muda de um para o outro é a resposta que nós damos à adversidade. É o propósito que nós temos como família diante da adversidade. Porque a adversidade chega, querido. Lá em Mateus, no capítulo 7, vai dizer que o vento sopra, a água dá, vem a torrente, vem para a casa que está firmada na rocha e a casa está firmada na areia. As duas. As mesmas adversidades vêm, mas prevalece aquela que está firmada na rocha. Aonde que nós firmamos o nosso casamento? Em que está pautado o meu casamento? Aonde que ele está firmado? Ele está firmado na areia ou ele está firmado na rocha? Porque se ele estiver firmado na areia, eu posso ser o bambambam, eu posso ser o pastor mais famoso da face da terra? Vai ruir. Mas se o meu casamento estiver na rocha, firmado na rocha que é Cristo, o meu casamento vai continuar, querido. O seu casamento vai continuar. Essa é a única diferença, não existe mais outra diferença do meu casamento para o seu casamento. É onde nós estamos firmando o nosso casamento. E olha como é que fala de alegria. Em Cantar, isso no capítulo 1, ele diz assim, Cântico dos Cânticos que é de Salomão, olha o que o sábio vai dizendo no verso 2. É assim, beija-me, beija-me ele com os beijos da sua boca porque é melhor o teu amor do que o vinho. Sabe o que ele está dizendo aqui? O teu amor, a tua presença, a sua companhia é melhor que o vinho e o vinho representa a alegria. Ou seja, o sábio está dizendo aqui que a minha companhia, a minha esposa, ela é melhor do que o vinho, melhor do que qualquer alegria. Suplanta a alegria. É isso que está dizendo aqui. Quantos lares não tem mais alegria. E eu me lembro que um dia desses, fazendo um debate na rádio, o pastor Abete estava participando desse debate e o tema era o que está faltando no seio da família? O que está faltando? E aí cada um veio falando, veio falando, foi interessante que o pastor Abete, quando eu passei a palavra para ela, ela falou assim, pastor, o que está faltando no seio da família é a alegria. Alegria. As pessoas não sorriem mais. As pessoas não brincam mais. É uma festa lá fora, quando encontra com alguém, faz maior festa, maior algazarra, maior festa, quando entra dentro de casa, parece que entrou no pior lugar do mundo. Parece que o pior lugar do mundo é quando o sujeito entra dentro de casa. Parece que é uma opressão que tira a alegria da face dele, ele não consegue falar, responde mal, responde alto, não consegue falar, não consegue conversar. Então, no seio da família, quando a gente começa a analisar exatamente onde está faltando, a alegria, aonde não se ri mais um do outro, então nós estamos nos afastando da graça. E é muito tênue uma linha de estar debaixo da graça e sair dela. para você que está aqui nesta noite, se estiver faltando alegria lá, é um sinal de que nós estamos nos afastando da graça. A gente parou de rir, a gente parou de sorrir, na nossa linguagem a gente parou de zoar, é sempre com palavras duras, a vida já está tão complexa, eu não estou falando que a vida está boa não, mas se a minha casa não for o meu lugar de refúgio, onde será? Dentro do meu carro? Vai ser lá no meu trabalho? Vai ser na faculdade? Tem que ser dentro da minha casa, a minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo para mim. Eu tenho que ter vontade de voltar para casa, eu tenho que ter alegria de voltar para casa, eu tenho que contar os minutos que eu vou voltar para casa para ter a alegria da família. Não tem outro jeito, querido, não tem outro jeito. E João vai registrar exatamente isso, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. Três. E faltando, olha aí, olha como é que falta, olha como é que é possível faltar vinho no casamento. E quantos casamentos o vinho, o que é que o vinho representa? Alegria, no casamento. Você imagina se o noivo ia deixar faltar isso? mas o texto redige assim, e faltando vinho, acabou o vinho, acabou a alegria. E sabe qual foi a bênção desse casamento? Porque Jesus foi convidado para ele. Casamento em que Jesus é convidado, querido, pode até faltar o vinho, mas Jesus vai providenciar o melhor. quando o nosso casamento está debaixo da graça, quando o nosso casamento está afirmado exatamente em um alvo, onde Jesus também se faz presente como a terceira dobra do cordão, não falta alegria. É por isso que eu digo aqui, reafirmo, se está faltando alegria, chame Jesus, procure por Jesus, e não é um vinhozinho qualquer, não, e não é uma alegria passageira, não, é a melhor alegria que você teve no seu relacionamento. Veja como o Senhor Jesus, ele trabalha, o primeiro milagre dele foi exatamente no casamento, trazendo alegria ao casamento, trazendo alegria para essa unidade, para essa unidade. Existe um compromisso de Deus com o matrimônio, sabe, eu vejo isso, e isso ficou tão meio que banalizado, esse compromisso, a gente sabe que casamento é instituição de Deus, casamento é criação de Deus, o Senhor vela por tudo aquilo que ele fez, o Senhor fez o casamento com o seu propósito, mas as pessoas têm a sensação de que ficou meio que mecânico isso. Às vezes, na frente do celebrante, as pessoas fazem os seus votos, vêm à casa de Deus para pedir a bênção de Deus, e as pessoas fazem os seus votos, mas fazem os votos meio que mecânicos, sem analisar exatamente o que estão falando. Eu quero dizer que independente de você falar ou não, fazer voto ou não, saber o que está dizendo ou não, Deus continua com o compromisso com o casamento. O compromisso dele continua, querido. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, tem algo fantástico. Aí você diz assim, pastor, e quem não é crente? Eu quero reafirmar que o Senhor tem compromisso com o casamento. A instituição casamento? Quem faz essa divisão de crente e casamento de crente, estou falando de instituição casamento. A instituição casamento é instituída por Deus. Ponto. tal qual a honra que tem que ser dada ao pai e à mãe. Ah, mas meu pai não é crente, mas é teu pai, então ele tem autoridade dele. Ele não é crente, mas ele é seu pai. Que há uma confusão nisso, né? Não, eu não vou obedecer meu pai, não, querido. Honra teu pai e tua mãe. O fato de ser teu pai já dá a prerrogativa de você honrá-lo do jeito que ele for. Ah, mas meu pai faz e acontece, mas ele é seu pai. Honra seu pai e sua mãe. matrimônio, casamento. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 7, no verso 13, Éveri. Diz assim, se alguém, se alguma mulher, é possível que você esteja aqui nesta noite. Eu sei, pô, o pastor está falando ali de casal, mas pelo jeito que ele está falando, isso é para o casal crente, aquele que congrega na mesma igreja, aquele que tem a mesma visão. Não, o apóstolo Paulo tratou disso também. vai dizer assim, se alguma mulher tem marido descrente e ele concede habitar com ela, não o deixe. Ponto. Isso aqui, o apóstolo Paulo não está abrindo aqui um precedente para você se relacionar com alguém lá de fora, não. Porque a Bíblia vai dizer que julgo desigual também não vale. Isso aqui está dizendo assim, vocês estavam na mesma visão lá fora, mas você foi alcançada por Jesus, você foi salva por Cristo, foi alcançada pela graça e ele concede que eu habitar com você, não deixe com ele. Interessante que o texto vem e vai dizer que a mulher, ela santifica o marido. A mulher santifica o marido. Primeira de Pedro, Evelyn, primeira carta de Pedro no capítulo 3, no verso 1, talvez seja esse o problema que você esteja vivenciando na sua família, talvez seja esse o problema que você está, sabe, a experiência que você está tendo, de você veio para o seio da igreja, você foi alcançado por esta graça, mas o seu cônjuge ainda não foi, eu quero em nome de Jesus dizer ainda, porque um dia ele será alcançado pela graça. E exatamente o que o apóstolo está dizendo aqui, quando você é alcançado por esta graça, a sua influência através da graça de Deus há de influenciar aquele que ainda não está aqui. O texto diz assim, olha, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Às vezes a gente é alcançado pela graça e nos solta a sabedoria, a gente fala, 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 aquilo começa a encher, já é uma guerra espiritual, por si só, já existe uma guerra. Aí o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, ganhe o teu marido sem palavras, com a sua postura, com a sua oração em silêncio, pedindo a Deus sabedoria para isso, pedindo a Deus um norte para isso, pedindo a Deus estratégias para isso, porque agora você é iluminado pelo Espírito Santo, não é Luciana? Estava hoje preparando essa mensagem e você vinha toda hora da minha mente. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica quando vem, quando recebe a graça, quando é alcançado pela graça e o outro não é ainda, não é rival, você não é rival do seu marido, você não é rival da sua esposa, não há rivalidade, aqui é um propósito de ideia, aqui é um propósito de visão, visão para frente, então procure ganhar o seu marido, se ele não é de conversa, se ele não quer falar, eu tenho sempre uma experiência com relação a isso, tem uma irmã que mandou uma mensagem para a gente lá, para o Sr. Roberto, na rádio, disse que todo dia ela ligava o rádio no Cristo em Casa e o marido reclamava o tempo todo, ela baixava o rádio, colocava embaixo do travesseiro para ver, ele ficava reclamando, ele reclamava, aí um dia ela orando, sentiu o desejo de não ligar o rádio, olha, ela não ligou o rádio, aí deitou, quando ela deitou, aí ele pegou e falou assim, e aí, vai ligar esse rádio hoje não? Não, mas você não gosta, não, pode ligar o rádio, pode ligar o rádio, pode colocar na altura que você quiser, olha, sabe, são experiências da vida, tem coisa que a gente não vai ganhar batendo boca, querido, o evangelho não se prega batendo boca, o evangelho se prega com postura, buscando em Deus sabedoria, aleluia, e para nós, homens, crentes, pastor, e nós, homens, crentes, aí Pedro, aí no capítulo, no capítulo 3, eu só falei para quem não é crente, é o cônjuge que convive aí com essa dualidade no sentido de fé, e para nós outros aqui dentro, porque parece que a dualidade também dentro do ser da igreja, tem gente que parece que está rivalizando com o outro dentro de casa, costumo dizer em todas as minhas palestras que casamento aonde um ganha não pode ser casamento, querido, como é que é isso? lá no meu casamento, aí ganhei, ganhei da Aline, que casamento é esse? Então, tem um ganhador e um perdedor? Como é que é isso? Não tem vitória aqui, a vitória é conjunta, ou o resultado que nós estávamos esperando também não chegou, mas nós estamos juntos, a vida continua, parece que é uma rivalidade dentro de casa, parece que é uma, uma, algo que Satanás tem utilizado como pretexto de dor de cabeça que tem sido também o motivo de racha, as pessoas não conversam, as pessoas já não se amam no sentido de pagar aquilo que é devido ao outro, a Bíblia vai falar isso, o corpo da sua mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher, e muitos casais, lamentavelmente, isso acabou, aí Satanás se utilizou de algo assim para detonar, para rachar, para quebrar a dor de cabeça, vocês estão entendendo onde estou querendo chegar, o que eu estou falando? Não, não vou não, porque estou com dor de cabeça, mas também vou fazer pirraça, aí Satanás, vai, faz mesmo, faz mesmo, faz mesmo, ele merece não, não merece não, daqui a pouquinho teu casamento, ó, caiu da graça, por falta de sabedoria, por falta de sabedoria, todos os casamentos desfeitos até hoje, ou quase todos, se não vou botar, não vou generalizar, todos eles, depois os cônjuges se arrependem, sabe por que que eles se arrependem? Porque eles reconhecem que caíram da graça, teve um que falou no microfone da rádio, deve ter arrumado o problema com a segunda esposa, ele falou no microfone, se eu tivesse tido alguém para me advertir, se eu tivesse alguém para conversar e me abrir, eu não teria me separado, e essa é a postura de um monte que se separou, e nós outros, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, nós falamos aqui das mulheres, e nós homens, crente, da igreja, salvos, pastores, diáconos, irmãos, obreiros, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer para mim, para você, no verso 7, olha que coisa, igualmente, vós maridos, eu gosto da Bíblia, que a Bíblia, ela corta para lá, corta para cá, não tem esse negócio não, é uma espada de dois gumes mesmo, literalmente, falamos de mulheres, aqui, igualmente, vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso, mais fraco, como sendo vós, os seus coerdeiros, da graça da vida, para que não sejam, impedidas, as vossas, orações, sujeito faz a pronta, acontece, quer orar, sujeito faz a pronta, acontece, não honra a esposa, não honra a mulher, não honra o matrimônio, que é digno de honra, Hebreus 13, 4, vai falar sobre isso, mas ele é um homem de oração, aí, Pedro vai dizer assim, olha, para que não sejam, impedidas, as vossas, orações, aqui o texto, aí corta onde? corta aqui, corta aqui no papai, corta aqui em mim, corta em você, texto, a graça de Deus, está estabelecida, mas por que, que as pessoas, fogem da graça? Porque a gente, foge da palavra, porque se a gente, cumprir fielmente, a palavra de Deus, nós não vamos ter problema, querido, nós vamos estar de fato, debaixo da graça, o problema é que, eu tenho razão, mas ali também, tem a razão dela, e a gente não abre mão, das nossas razões, está onde vai parar? Lá no fórum da Barra, eu com a minha razão, e ela com a razão dela, e as nossas filhas destruídas, e mais uma família destruída, no casamento, a família tem razão, e a razão, de ser família, é prosseguir para o alvo, prosseguir, fazer o que? Fazer como? Como é que faz isso? Como é que faz isso? A graça de Deus, que ele se estabelece, no pensamento de propósito, não pode haver uma divisão, divisão no sentido, de ter duas visões, sabe onde isso se estabelece? Em algo que tem faltado muito, lamentavelmente, quando eu falo que é algo que tem faltado muito, eu falo isso, com experiência, de vivência, por causa da rádio, a rádio, Deus me colocou ali, aquilo ali é um negócio assim, só a graça, como diz o pastor Manassés, tudo chega ali, um elemento que tem faltado, e de fato tem, que se perguntarmos aqui, para você responder, sem se identificar, você vai chegar à conclusão, de que você não faz na sua casa, ou poucas pessoas fazem, que é o diálogo, a divisão, ou seja, as duas visões, divisar um dos seus significados, exatamente isso, não pode haver divisão, duas visões, para um propósito, isso se estabelece, quando há falta do diálogo, vem aqui comigo em Marcos, no capítulo 3, no evangelho de Marcos, no capítulo 3, eu acho bonito, isso fantástico, para a gente falar, sobre a unidade, da importância da unidade, porque a graça de Deus, também se estabelece, da unidade, no evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 24, e 25, diz aqui, Jesus dizendo, e se um reino, se dividir contra si mesmo, tal reino, não pode subsistir, olha o 25, e se uma casa, se dividir contra si mesma, tal casa, não pode subsistir, é Jesus que está falando, se uma casa, se dividir, se tiver uma divisão, no sentido de duas visões, por causa de um mesmo propósito, não vai subsistir, é o texto que diz, é a palavra de Deus que diz, veja a importância, de que elementos que nós temos, para a gente fechar a nossa família, a gente acaba abrindo mão dele, o texto ainda segue, falando da unidade, o que é unidade, pastor, só falou direto aí de unidade, às vezes a gente fala de unidade, às vezes a gente fala de união, às vezes a gente fala de união, e comunhão, mas o que é unidade? Unidade é a qualidade, o estado de ser único, é a qualidade, de não poder ser, dividido, veja o que vai acontecer aqui, Mateus no capítulo 19, eu acho muito bonito, essa, esse texto, para a gente fechar, eu acho esse texto maravilhoso, Evangelho de Mateus, no capítulo 19, de 1 a 6, tem algo fantástico, os fariseus questionando Jesus, assim, aconteceu que, concluindo Jesus, esses discursos, saiu da Galiléia, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão 2, e seguiram no grande multidões, e curou-as ali, então, chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando, e dizendo-lhe, é lícito ao homem, repudiar sua mulher, por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tem deslido, que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne, e assim, não mais serão dois, mas, uma só carne, portanto, o que Deus, ajuntou, não separe o homem, está aqui, sabe o que é isso aqui? Unidade, sabe o que é isso aqui? princípio, falamos hoje de princípio, não foi pastor Abraão? Princípio, é imutável, se eu acreditar que um princípio muda, necessariamente, eu vou ter que achar, que Deus também muda, os princípios de Deus, são imutáveis, tal qual o próprio Deus, o que foi pecado para Abraão, é pecado para mim, isso é princípio, e olha o que aconteceu, honrar pai e mãe, isso é um princípio, o apóstolo Paulo, vai falar isso em Efésios, por quê? porque isso não muda, isso é atemporal, na ótica de Deus, na ótica de Deus, na visão de Deus, o que Deus separou, não separe o homem, o que Deus uniu, não separe o homem, e veja que o Senhor vai falar exatamente, o que está escrito, em Gênesis no capítulo 2, e que praticamente nós lemos aqui, em Gênesis no capítulo 2, vamos voltar para lá, Gênesis no capítulo 2, para a gente fechar aqui, 2 no verso 3, depois que Jesus, depois que Deus, cria, então a mulher, né, Deus cria o homem do pó da terra, interessante que, no verso, no verso, não, acho que o verso 7, isso, ah lá, depois de ter formado o homem, aí, olha o que Deus vai fazer, aí vem o 18, isso, não é bom que o homem esteja só, farnei uma disjuntora idônea, para ele, vamos 19, por favor, e havendo, pois Deus, tomado da terra, todo animal, toda ave, aí pega Adão, chamaria tudo Adão, chamou, vai, 20, e Adão pôs os nomes de todas as coisas, vai, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este Adão merceu, e tomou uma de suas costelas, e serrou a carne em seu lugar, 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe Adão, é o 23, então disse Adão, olha, quando ele volta do sono pesado, depois da operação, olha aqui, olha a reação de Adão, unidade, olha lá, então disse Adão, esta é agora, osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, portanto do homem foi tomada, olha a sensação, de unidade, quando ele volta, olha a reação, unidade, é isso que o Senhor quer que eu e você tenha, esse é o propósito de Deus para mim, e para você, e o Salmo 128, para a gente fechar, a gente não tem como não passar pelo Salmo 128, porque o Salmo 128, ele é o textuário, da família na visão de Deus, você quer a família na visão de quem, toda vez que alguém perguntar a você o conceito de família, você pergunta, qual o conceito de família na visão de quem, porque se for na visão do STF, lá os 11 ministros, na visão deles, casamento é qualquer coisa, casamento é a união de homem com homem, mulher com mulher, essa visão de casamento, na visão do STF, na visão do Senado Federal, foi aprovado hoje, pela manhã, início da tarde, pela Comissão de Constituição e Justiça, já está valendo para a comissão, falta aí para a votação, o texto que fala dessa questão, da união da pessoa do mesmo sexo, então, se for na visão do STF, do Senado Federal, você tem essa visão, se for da Câmara, assim que chegar esse projeto, pode ser modificado alguma coisa, ou pode ser também engavetado, mas, e na ótica de Deus, qual é a visão da família, na ótica de Deus, então, se você, alguém falar assim, qual é a visão de Deus, com relação a família, é o Salmo 128, que diz assim, olha, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, pois, comerás do trabalho das tuas mãos, olha aqui, nós falamos da felicidade, da alegria, ó, feliz serás, e tudo te irá bem, a tua mulher, ui, tem mulher, rapaz, olha ali, lógica de Deus, cara, olha só, a família tem mulher, a mulher será como a videira frutífera, ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa, engraçado, volta no trecho, por favor, Evelyn, aqui, a tua mulher será como a videira frutífera, árvore frutífera, querido, é aquela que tem nutriente, é aquela que é saudável, é aquela que tem água, é aquela que é onde, onde as raízes procuram uma água, encontra água, interessante que, o texto segue os teus filhos, como plantas de oliveira, fala de, de, de oliveira, fala, ao redor da tua mesa, olha aqui, sabe por que que fala mesa? Sabe por causa, por que mesa? Porque mesa é o lugar de diálogo, mesa fala de diálogo, mesa fala de estar de frente, um para o outro, em qualquer ângulo da mesa, nós estamos de frente, um para o outro, a mesa não tem ângulo, que eu fico meio escondido, não tem ponto cego na mesa, a mesa toda, por formato que ela tiver, nós vamos estar sempre de frente, um para o outro, conversando, sentindo a alegria, sentindo as reações, as emoções, nós paramos com isso, o texto segue, no verso 4, dizendo assim, eis que assim será abençoado o homem, que teme ao Senhor, 5, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida, e o 6, e verás os filhos, de teus filhos, e a paz, sobre Israel, o tempo todo, a promessa de Deus, se cumprindo na vida da família, com mulher, filhos, netos, e verás, os filhos, de teus filhos, e a paz, sobre Israel, mas isso começa, lá no princípio, com a graça de Deus, estabelecido, no meio do casal,